Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Rafael Brandão fala em live sobre o top 10 da categoria Open do Mr. Olympia e está muito feliz com esse feito em sua estreia no grande show. Após postarmos a evolução do Ramon do Olympia 2021 para o Olympia 2022, o público se pergunta sobre quem evoluiu mais, ele ou Sebum nesse período. Mediante a isso, fizemos comparações do Chris também e vamos trazer aqui nesse vídeo. Sebum e Urs se encontram no dia seguinte do Mr. Olympia e aparecem juntos em uma foto sacados. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Max Titanium Suplementos para vocês. Pega essa promoção especial do 100% Whey da Max Titanium, mas um pré-treino horas de 300g, saindo por R$215 com o nosso cupom de desconto. Ou seja, cada produto sai por menos de R$108, bem mais em conta do que eles são vendidos separadamente. Então, se você estiver precisando de uma proteína e um pré-treino de qualidade, acesse o link da Max Titanium na descrição e façam a sua compra. E não se esqueça, cupom de desconto BBN. Amigos, vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre essa foto que o Urs postou ontem em seu Instagram. No dia seguinte do campeonato, os dois, o Urs e o Sebum, já se encontraram na academia e sacaram os shapes e bateram essa foto que vocês estão vendo. Está nítido aí que o Urs se tornou um grande amigo para o Sebum. E lá em cima do palco, eles toda hora estavam brincando um com o outro ali, quando eles ficavam lado a lado. O Urs agora se tornou o terceiro melhor Clássico Fisique do planeta, juntamente com o Ramon e Sebum. E com certeza, ele está bem motivado para continuar evoluindo e quer surpreender em 2023. Falando sobre a categoria Clássico Fisique, ontem lá no nosso Instagram, nós fizemos esse post da evolução do Ramon do Olimpia de 2021 para o Olimpia de 2022. E o post repercutiu demais, afinal, o Dino mudou demais neste período. Algumas pessoas nos pediram no direct para fazer comparações do Sebum também. Então, nós trouxemos aqui neste vídeo algumas comparações do Sebum no Olimpia de 2021 e agora no Olimpia de 2022. Bom, rapaziada, sobre quem evoluiu mais no período, eu diria que o Ramon Dino evoluiu mais com o Sebum. Porque ele realmente transformou o shape de 2021 para 2022. Mas é impossível dizer que o Sebum também não evoluiu. O cara trouxe sim algumas melhorias no seu físico em relação ao shape de 2021. E isso fez com que ele continuasse no topo da categoria Clássico Fisique mais um ano. Quando um campeão do Olimpia mostra evolução no ano seguinte, é um sinal claro para os árbitros que ele quer continuar sendo a grande referência na Clássico. O Sebum trouxe melhorias expressivas e conseguiu seu quarto título. Em 2023, vamos ter uma nova batalha entre essas duas feras da categoria Clássico Fisique no Olimpia. O Sebum, como de costume, só vai se preparar para o Olimpia. Então, tecnicamente, ele terá um tempo maior de off-season que o Ramon. O Ramon talvez segure mais o shape e compita no Arnold Classic Ohio em meados de março e abril. E só depois foque 100% no Olimpia. Mas vamos ficar ligados nos próximos passos da carreira desses dois. Rapaziada, e vamos terminar esse vídeo de hoje deixando para vocês uma live de Rafael Brandão ontem em seu Instagram. Falando sobre o Mr. Olimpia e o seu top 10 na estreia. O Brandão que impressionou bastante, deixando nomes de grande expressão para trás. Como Michel Crizo, Iain Valier, Aki Williams, entre outros. Confiram só o que o Brandão falou sobre isso e não deixem de comentar as suas opiniões. Então, meu, foi surreal, foi surreal. Estar entre os top 10 do mundo, na categoria Open, é uma realização. Era o meu objetivo desde o início, desde sempre. Falei, quando eu entrar no Mr. Olimpia, eu quero estar entre os top 10 do mundo. E foi o que aconteceu. Ontem eu concretizei esse sonho. Então, eu vivi isso ontem fisicamente. Mas era algo que já estava na minha mente há muito tempo. Já vivi isso muitas vezes na minha mente. Então, foi assim, surreal. Parecia que eu estava realmente vivendo um sonho que já tinha passado na minha cabeça por muitos anos. E eu estava concretizando isso. E foi um momento incrível na minha vida, na minha carreira. Quero agradecer a todos que fizeram parte desse momento. Não só agora, mas desde sempre. Desde o início da minha carreira. Desde quando tudo não passava de um sonho. Foram muitas pessoas que estiveram do meu lado. Sou muito grato a todas essas pessoas que participaram da minha vida, da minha carreira. E, cara, sem palavras, sem palavras, todo o suporte da Probiótica, da equipe Supply. Todo mundo que estava presente aqui. Cara, uma equipe assim, incrível. Sem palavras para todo o trabalho. Por todo o trabalho que foi feito. Por tudo que foi realizado aqui nesses últimos dias. Mesmo com tantos atletas competindo. A equipe foi, mano, surreal. Então, muito obrigado a esse Supply Probiótica. Obrigado a todo mundo que esteve aqui comigo nesse momento. Minha família, meus amigos, meus seguidores. E, cara, vou falar um negócio para vocês. Em 2023 nós vamos brigar para entrar no Top 5, tá? Pode gravar essa live aqui. Pode escrever o que eu estou falando. Em 2023 nós vamos brigar pelo Top 5. Em 2024 nós vamos brigar pelo título. Essa é a meta. Essa sempre foi o meu plano. E é o que eu vou trabalhar para ser realizado agora. Meu, sem palavras. Eu estou indo em êxtase porque realmente foi um momento assim na minha vida em que... Foram anos de trabalho para estar aqui realizando isso. Foram muitos anos que a gente trabalhou arduamente, que a gente se abdicou de muita coisa, que nós passamos por muitos momentos difíceis, mas todos eles estavam nos preparando para algo ainda maior. Para algo que a gente não esperava que fosse acontecer de uma maneira tão perfeita. Então, só tenho a agradecer de coração. Estou aqui só para dar essa palinha para vocês, mas vou voltar com mais calma depois para trocar uma ideia, para dar mais detalhes. A gente vai gravar mais para vocês. Mas, gente, Brasil, porra. Estamos lá. Top 10 do mundo. Top 10 do mundo na categoria U. Isso é surreal. Na estreia. Na estreia é... Mano, foda. Foda, foda, foda. Muito obrigado de coração. Vamos para cima. Vamos para cima. E agora é aproveitar o momento, curtir a família no final do ano. E em janeirão, já começar a trabalhar aí novamente. Começar aí a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí. Fechou? Muito obrigado. E agora é a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí. E agora é a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí. E agora é a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí. E agora é a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí. E agora é a fazer tudo que tem que ser feito para poder brigar no top 5 aí.